E você, como que você era na escola? Na escola? Ah, eu sempre fui muito quieta na minha. Eu sou muito tímida, né? Então, eu sou muito chata pra fazer amizades e... Então, eu era muito quietinha. Quando eu estudava com meus primos, eu era mais solta, né? Eu via eles na escola, a gente brincava. Até... Eu lembro uma vez que minha professora faltou, eu fiquei na sala de meu primo, meu. Nossa, eu me senti tão, né? Tanto naquele dia. Que ele falou, não, não posso pegar alguma coisa no seu estojo? Eu falo, vai lá, menina. E eu sempre fui tímida, tipo... Tanto é que quando eu me mudei pra escola particular, eu fiquei, acho que, uns três anos sem ter amigo lá. Mas por quê? Porque eu não sou uma pessoa, tipo assim, que nem a Júria. Chega, já consegue falar. É, eu não consigo, eu não consigo. Se a pessoa não chega pra falar comigo, eu não vou chegar e falar com você. Porque eu sou muito tímida. Então, eu sempre fui muito quietinha. Aí, depois que eu comecei a fazer amizade, né? Aí, fui me revelando. Aí, você começou a fazer amizade ou eles começaram a fazer amizade com você? Ah, as pessoas começaram a chegar em mim, né? Aí, eu fui me aproximando e a gente começou a ficar mais próximas, assim, da sala. Acho que eu estudei lá do quinto ano até o primeiro do ensino médio. Aí, do nono, mais ou menos, até o primeiro que eu consegui ficar mais solta. E hoje é soltinha. Hum? Hoje tá soltinha. Sim, então a gente tá juntando. Hoje é mais tranquilo. Tá comigo, tá com Deus. Ela já sabe. Não, mas na escola agora tá legal. Porque a gente tá no mesmo horário, a gente brinca. Você tá comigo? Óbvio que tá legal. Humildade. Às vezes a Júlia paga um lanche pra mim, é muito tranquilo, é muito legal. Quem paga o lanche, a Júlia? Eu também pago, às vezes, né? A gente reveza uns dias, assim. Ah, que bom. Um fazendo pelo outro, né? É. Isso é bom. E, Júlia, você começou a gravar os vídeos quando? Eu e eu, a gente, desde pequenininha, a gente inventava de gravar. Desde pequenininha. Eu tinha um vídeo que eu queria muito achar esse vídeo. Eu passando creme no rosto e outro, eu pintando a unha, mostrando meus esmaltes. Daí eu fui inventar de falar que a acetona, o nome da acetona era acetona, porque era muito difícil falar removedor. Falava, olha, a acetona tem nome de acetona, porque as pessoas, ai, fica removedor, removedor, removedor. Até hoje, eu falando e falava, ai, nossa, os nomes dos esmaltes lá. A acetona é mais fácil que removedor. Era hiscare, não era hiscare, era hiscare. Não, era muito engraçado seus vídeos. O creme, eu passava creme pra caramba no rosto nesse vídeo, daí minha avó chegava falando que o creme é da Tim. Da, da Tim. Daí, metendo pau na Tim. Metendo pau na Tim e minha avó atrás, chegando atrás. Você com o creme dela? O creme dela, cheio, ai, eu vi que ela chegou três dias, que eu passei de banho. Fui direita. Então, ó, peraí dela. E você pegava o creme da sua avó? É, as coisas da minha avó, porque eu morava com a minha avó. Fui morar com a minha mãe, eu acho que eu tinha 13 anos. Porque minha mãe trabalhava muito. Então foi recente. Foi, minha mãe trabalhava muito, 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 eu tenho muito orgulho dela. Que pra me criar, ela me criou sozinha, né, então ela trabalhava muito e meus avós se dispôs a cuidar de mim. E aí, eu morava com a minha avó, aterrorizava ela, coitada. Era só eu e ela, né, depois do meu... É, a gente. Nossa. A avó, nossa, a avó sempre xingando a gente, porque a gente brincava de bola, tacava na janela dela. Nossa, sim. A avó sempre! Que que a gente brincava de bola, tá?